Olá meninas, tudo bem com vocês meus amores? Bom, o vídeo de hoje é um especial de cuidados para cabelos do quadro do blog da Natália Rubem. Gente, a Nath é uma pessoa muito carismática e uma pessoa muito, muito, muito especial para mim. Apesar de pouco tempo já de convivência, ela se tornou uma pessoa, nossa, muito importante na minha vida. Então, Nath, eu espero muito que você e suas leitoras gostem desse vídeo, pois eu estou fazendo com muito, muito, muito carinho. E eu desejo muito sucesso, porque você é uma pessoa muito amorosa, muito carismática, você é sincera, você fala aquilo que você pensa. E eu admiro muito isso em você. Então, Nath, eu espero muito que você goste. Bom, vamos começar? Meninas, são oito perguntinhas básicas, tá? E rápidas. Eu espero não falar muito, porque eu tenho um problema enorme com isso, né? De falar, mas vamos lá. Primeira pergunta, quais os produtos que você usa no seu camelo? Não é nosso, tipo, eu não tenho nenhum produto que fale, nossa, que produto que ela usa no camelo dela, meu Deus. Mas, tipo, são produtos que estão ajudando no meu camelo. É, bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar os meus shampoos e os condicionadores que eu uso. Eu uso de duas marcas. Primeiro, eu vou mostrar o que eu estou usando atualmente agora. Que é esse aqui, ó, da seda, da linha Co-criações ou pós-alizamento químico. Ó. Gente, tem um cheirinho incrível. É muito bom esse cheiro. Muito, muito, muito bom. É, também tem esse aqui, da Vidas, óleo de argã. Ó. Gente, é muito bom. Muito bom. Tem um cheirinho de chocolate, gente. Perfeito, ótimo. E sabe o que eu mais gosto? É que, vamos supor, se você for fazer uma chapinha, alguma coisa, ele não deixa o seu cabelo cheio de queimado, sabe? Ele deixa o seu cabelo cheio de chocolate mesmo, sabe? E eu adoro isso. Tem essa máscara hidratante que restaura e revitaliza. Que é da Vidas, óleo de argã. É muito boa, gente, tá? Tá até acabando, ó. E, ó. Ela não cai. É muito consistente, sabe? Não cai. Também tem de creme de pentear. Eu uso do Efequi, da TRECEME. Que é o Proteção Térmica. Que eu gosto muito. É pra proteger meu cabelo da chapinha, tempera... Enfim, né? Da tempera traquente. Eu uso esse... Eu estou usando esse aqui da Avon. Porém, gente. Eu não estou sentindo que ele protege realmente o cabelo. Sabe? Ele tem um cheiro muito bom, sabe? Ai. E ele, tipo, refresca, assim, sabe? Mas eu não sinto que ele protege o meu cabelo, né? Então, não adianta muita coisa. E... É reparador de pontas. Eu estou usando esse aqui. Da Euseve. Né? Que é da L'Oreal Paris. E eu estou sentindo, gente. Tipo, que quando você passa assim... Ele... Você sente, sabe? A diferença nas pontas do seu cabelo. Então, isso é muito bom. Eu gosto dessa sensação que ele dá. Dois. Quais os cuidados que você costuma ter em relação ao seu cabelo? Bom, não é nada, tipo, nossa, que cuidado. Mas, assim, eu sempre procuro estar protegendo o meu cabelo do calor da chapinha. E fazendo hidratação o máximo que eu puder. Três. Qual o seu produto de cabelo favorito? O meu produto de cabelo favorito não está aqui. Mas, ele é um óleo. Que é mais ou menos desse tamanho, assim. Sabe? E ele é, tipo... Desse... Espelê, assim, sabe? Que você aperta, assim. E ele protege o seu cabelo, sabe? Sobre o calor da chapinha, essas coisas. Então, eu gosto muito nele. E eu não lembro o nome. Mas, eu vou procurar qual coisa eu deixo aqui no bloco de informações pra vocês. Quatro. Você tem química nos cabelos? Sim, eu tenho duas químicas no meu cabelo. Que é o relaxamento e a progressiva. Gente, o relaxamento acabou com o meu cabelo. Então, eu recomendo que vocês não façam. Não façam no cabelo de vocês. Cinco. Você se arrependeu já porque já fez seu cabelo? Se sim, ok. Como eu disse, gente, já, que é o relaxamento. Eu tenho até aqui no meu cabelo, tá, de relaxamento. Então, assim, ele emperrou, sabe, meu cabelo. Então, eu tô fazendo de tudo pra meu cabelo crescer. E cortando as pontas pra sair logo de vez do relaxamento. Seis. Você lava o seu cabelo em quantos e em quantos dias? Eu lavo... Eu sempre costumei lavar meu cabelo, tipo, em duas vezes por semana. Tipo, quarta e sábado ou quinta e domingo. Porém, isso eu faço um tratamento no meu cabelo. E eu só... E eu tenho que lavar meu cabelo uma vez na semana só. Então, no momento, eu lavo uma vez por semana. Sete. Uma dica para cuidados de cabelo. Bom, gente, eu não tenho, nossa, nenhuma dica assim, sabe? Tipo, nossa, que dica. Mas eu tenho uma hidratação caseira que eu recomendo muito. Que ajuda muito qualquer tipo de cabelo. Que é assim, você vai pegar o condicionador ou creme de hidratação. Você vai colocar duas quantias a mais que você usa num recipiente. Com três colheres de azeite e três colheres de mel. Então, você vai misturar até ficar cremosa. Aí você vai passando seu cabelo. Mas, gente, não passa, tipo, aqui na raiz, sabe? Passa, tipo, uns três... Três dedos, sabe? Abaixo na raiz. Aqui, assim. Sabe? Porque senão o seu cabelo vai ficar, tipo, muito oleoso. Mas é muito bom. Na primeira vez que você já passa, você já sente, sabe? Seu cabelo melhor. E a última pergunta, que é a 8. Uma dica para crescimento de cabelo. Gente, uma dica que eu tenho é assim, que... Eu estou usando aqui, é o tratamento que eu estou usando, que é com ampolinhas. Que são uns negocinhos mais ou menos desse tamanho. Tipo, você encontra em qualquer farmácia, em qualquer, tipo, perfumaria, sabe? Só você chegar lá e falar... Ai, eu quero ampolinhas para crescimento de cabelo. Que eles vão te dar. Não passa de 1,50, gente. É, tipo, é muito barato. Os meus acabou. Eu tenho que comprar. Por isso que eu não tenho nenhuma amostra aqui para mostrar para vocês. Mas... É muito bom. Tipo, você lava o seu cabelo. E você passa, sabe? E deixa por uma semana. E ele cresce. Tipo, o meu cabelo estava, tipo, aqui, sabe? E eu passei 6 e ele já cresceu. Tudo isso, sabe? Então, assim, é um crescimento que é muito rápido. E que está me ajudando muito. São essas vitaminas. E eu recomendo muito para você que quer melhorar o seu cabelo. Assim, quer que ele cresça. É... Eu recom... Eu super recomendo. Bom, menina. As perguntas foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Nath, eu espero muito que vocês, suas leitoras, tenham gostado. É, que... Tipo, dê para vocês tirar proveito de alguma coisa. Que eu falei aqui, que sirvam para vocês. É, eu vou ficar muito feliz. E é isso. Muito sucesso. Um beijo. Fique com Deus. Tchau.